Olá pessoal, meu nome é Bruce Torres, sou bacharel em letras pela Universidade Ibero-Americano, aqui de São Paulo. Me formei no ano passado, entreguei um texto sobre o Comerco MacArthur, gravador de agregos e tal, eu sou incrível, e tal, 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 tal. Na verdade, eu reconheço minhas limitações, eu não sou um grande tradutor, não sou um grande crítico literário, enfim. Mas o caso é, não é possível ficar calado quando eu vejo besteira sendo dita por alguém que faz parte da mesma área. No caso, a besteira trata da tradução recente feita pelo Caetano Galindo do romance Ulisses de James Joyce. Essa tradução foi recentemente editada pelo Acompanho das Letras, na verdade, há uns seis meses atrás. Se aproveitaram do fato de que o Ulisses caiu no domínio público, juntamente com outros romances do James Joyce. E o caso do Ulisses é um caso um tanto delicado. Eu digo isso porque, apesar de ser uma narrativa sobre o homem comum, sobre a história de uma pessoa durante 16 horas do seu dia, vai muito além disso. É um romance que faz brincadeiras com a linguagem, com a sonoridade, com os gêneros textuais. Então, uma hora você começa a ler um texto em forma de prosa, daqui a pouco vira uma peça teatral, então vira um monólogo em fluxo de consciência. É curioso, Ulisses, pelo fato de que, de certo modo, ele parece conter a história da literatura ali e ele não se apeca nada. A sacada do James Joyce é justamente o fato de que ele sabia como brincar com os estilos, como fazer a coisa soar interessante, ficar desafiadora para o leitor e, ao mesmo tempo, contar uma história. Então, a beleza do Ulisses, do James Joyce, está justamente nisso, na capacidade de desafiar o intelecto do leitor para que ele consiga transpor certas partes que o leitor pode considerar como problemáticas, porque referências culturais, questões da sonoridade das palavras em inglês, mesmo por conta do sotaque irlandês e tal. E tentar traduzir isso para o português só pode ser algo adiante. Portanto, a questão é, quando essa pessoa diz que acha que o texto fica menos desafiador do que a tradução moderna, contemporânea, ela demonstra que não entende nada da área de leituras. Eu digo isso porque o tradutor que se envolve com um determinado romance, que se denuncia sobre um determinado autor, ele procura captar o sentido que se esconde no próprio texto. Ele procura encontrar termos equivalentes no próprio idioma, pensar como tradutor nesse idioma, no idioma de chegada, para tornar aquilo que o autor queria deixar claro, aquela mensagem que ele queria passar, para que o leitor possa captar de uma forma fluida, de uma forma cativante. E já tivemos três traduções do Ulisses, a primeira foi do Antônio Raulais, na década de 60, se não me engano, a da Bernardina de Campos, na década de 90, e essa agora do Caetano Galindo, pela Companhia das Letras. No caso da Bernardina, a edição foi editada pela Alfaguara Objetivo. No caso do Raulais, eu não tenho certeza de qual foi o editor. Mas o caso é, existe um problema na tradução do Raulais. O Raulais, junto com o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos, os três eram muito envolvidos com o cenário literário, da década de 40, 50, 60, 70, 80, por exemplo. Eles tiveram contato com a poesia concreta e tudo mais, e eles perceberam que, em certos pontos, há obras que são intraduzíveis, de um ponto de vista formal. Como é que eu posso explicar? Se você assistir Harry Potter, em inglês, ou ler o romance no idioma original, você vai perceber que existem quatro casas dentro da escola de Hogwarts. Então, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, e tem uma outra parte que agora esqueci. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, enfim, tem essas três. Três de quatro, mas enfim, né? Mas o caso é, quando a Leah Wider traduziu para o português, pela Roco, os livros do Harry Potter, ela encontrou justamente esse problema, tipo, o fato de que Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, não são termos de comum uso, não são termos antigos, não são termos que estão firmados no John Inglis, são neologismos, são criações da cabeça da J.K. Rowling. Então, como é que ela poderia tornar, como a Leah Wider poderia deixar isso claro para o leitor? como é que ela faria para dar essa identificação da escola e deixar a leitura fluida? No caso do Slytherin, ela pegou pelo termo Sly, pela palavra Sly, no idioma inglês, que seria algo como maroto, malandro, alguém que se faz de sons. Daí, Slytherin vira Sonserino. Isso é um processo de transcriação. É um processo de transcriação que justamente ocorre porque não existe equivalente no idioma de chegada. E aí, tem uma outra expressão, que é o Hufflepuff, a outra escola de Hogwarts. Hufflepuff, em português, ficou como Lufa-Lufa. Por quê? Hufflepuff. 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 A rima, em inglês, a sonoridade desse fonema em inglês soa parecido com Hufflepuff em português. E como fica meio fofinho, em Hufflepuff, Lufa-Lufa. Convém, quando você pronuncia Lufa-Lufa, até parece que Digney Puff vai cantar daqui a pouco. Se você não conhece Digney Puff, vai procurar no vídeo, ok? Enfim, o problema do Hawaice foi justamente fazer essa transcriação em vários momentos do livro do Ulisses. Por quê? Porque o Hawaice não tinha o material que o Caetano e que a Bernardino tiveram 40 anos depois da tradução dele. Eu não estou dizendo que a tradução do Antônio Hawaice é ruim, mas ela não é a melhor, com certeza não é a melhor. Mesmo porque talvez a da Bernardino também não seja a melhor. E a do Caetano também não seja a melhor. Então, que tradução você vai ler? O caso é, Ulisses é um livro difícil. É um livro que exige dedicação do leitor. Mas não é um livro impossível. É um livro até gostoso. Eu li trechos, não li todo o livro. Eu li trechos, e você percebe que há uma fluidez na linguagem do Lewis. mesmo no idioma inglês. Em português, todos os três tradutores, a Bernardino, o Caetano, e o Antônio Hawaice, eles procuraram manter essa fluidez. Mas eles sabiam, todos os três sabiam, que por conta do aspecto formal, não dá para captar tudo. Esse é um problema que ocorre na tradução. O fato de que muitas vezes o tradutor precisa intervir no texto. E infelizmente, ao contrário do que essa pessoa disse sobre o sobre o Antônio Hawaice ter conseguido ficar invisível, impossível. O Antônio Hawaice não é James Joyce. Se o Antônio Hawaice teve que inventar em cima do James Joyce, então ele não ficou invisível. A partir do momento que você identifica que há traços há traços da formação do tradutor no texto, não existe invisibilidade. Na verdade, para ser sincero, não existe invisibilidade do tradutor. O que o tradutor faz é criar uma ponte que liga o texto da língua de origem para a língua de chegada. Só isso. essa invisibilidade é aparente, mas ela não é real. Um exemplo que eu dou é a Jane Austen com Orgulho e Preconceito, que foi traduzida no Brasil na década de 50 pelo Lúcio Cardoso. Só que o Lúcio Cardoso não é necessariamente romântico. Ele é um modernista, mas ele é um modernista que tem um certo pé no surista gótico. em alguns momentos o texto do Lúcio Cardoso apresenta características que lembram muito William Faulkner. Então, você pensa Jane Austen escrevendo como William Faulkner. Isso não vai dar certo. No entanto, é uma boa tradução. Mas há, mas se você analisar bem, você vai ver que o Lúcio Cardoso também está no texto. Então, ela falasse a dizer que uma tradução moderna vai simplificar o texto. Vai tornar o texto algo fácil. Não existe uma tradução que vá tornar o Jimmy Joyce fácil. Muito menos um livro como o Lúcio. E, se alguém ainda quiser tentar, Finnegan's Wake. Porque já me disseram que para você conseguir ler, você tem que entender um pouco de catolicismo, tem que ler em voz alta, tem que entender um pouco da história da Irlanda. Enfim, é a maior viagem. Mas é justamente isso que o Jimmy Joyce queria. Toda essa indagação, toda essa essa dedicação ao texto. Existe uma coisa chamada obra aberta, que é uma expressão que se usa na área de letras, que é justamente para definir que nenhum livro termina igual, se lê igual para todos os leitores. Então, no caso, o Otônio Hawais foi um leitor, a Bernardina foi outra leitora, e o Caetano Galindo é um outro leitor. Só que, o que destaca os três, do resto dos leitores? O fato de que os três se debruçaram sobre Ulisses e tentaram, ao máximo, com as ferramentas que eles expunham, tornar o texto acessível para o leitor brasileiro. Infelizmente, sempre vai se perder algo. Existe uma expressão, existe uma expressão em uma expressão italiana que é tradutore, traditore, tradutor, traidor. Quando se fala que algo sempre se perde na tradição, é porque algo sempre se perde na tradição. Infelizmente, é impossível recriar todo um texto da forma como o autor queria. É impossível. No entanto, toda vez que você pega o livro em mãos, é o esforço de um tradutor de tentar fazer o possível para que você consiga captar o que o autor tem a dizer. O que o autor acha que seria interessante que você soubesse, que você aprendesse, que você sentisse. Então, eu acho que desconsiderar uma tradução recente só porque você se apoia na fama do Antônio Raoais, eu acho isso uma má-fé. Infelizmente, é má-fé. Como disse uma outra comentarista, soa como se fosse uma fofoca acadêmica. E não adianta você se apoiar em outras pessoas como a Lenita Esteves, como a Lia Wyler. a Lenita, ela também fez transcriação. A Lia fez transcriação. Infelizmente, o que o Raoais fez foi uma transcriação porque ele não tinha recursos. O que o Caetano e a Bernardino fizeram foi uma tradução, foram traduções e um pouco de transcriação porque, infelizmente, como eu falei para vocês, existem casos em que é necessário. só que de uma forma mais amenizável. Porque ambos tinham mais recursos que o Antonio Raoais. Convênios, o Antonio Raoais não tinha acesso à internet, não tinha acesso a estúdios de Jamie Joyce. Então, não adianta você querer pegar no pé do Galindo, no pé da Bernardina, só porque você ama o Antonio Raoais. Também ama o Antonio Raoais. O funcionário dele é um dos melhores. No entanto, eu reconheço que há limitações. Assim como Lúcio Cardoso teve suas limitações na década de 50 para traduzir a Jane Austen, para depois ela ser traduzida pelo, no caso, Orgulho e Preconceito, para depois ser traduzida pelo Guilherme da Silva Braga ou pelo José Roberto Oshino, que eu consigo lembrar dela, que tiveram mais recursos que Lúcio Cardoso, que, infelizmente, já morreu, não descansa em paz. Mas o caso é obras que tiveram impacto na humanidade, que tiveram impacto não só na própria cultura do autor, mas em outras culturas, nunca vão ter traduções suficientes. A gente sempre vai precisar de uma nova tradução. Daqui a algum tempo é bem possível que a gente tenha uma outra tradução de Ulisses. de forma improvisada, também tem essa versão aqui de Ulisses, que foi a primeira editada. Quer dizer, essa foi a primeira edição, essa edição contém, justamente, a primeira edição editada que não havia sido cortada, que não havia sido modificada, porque ele tentou uma questão de censura e tudo mais, quando ele foi publicado na década de 20. Mas o caso é, uma tradução nunca é suficiente. Duas traduções nunca vão ser suficientes, três traduções são sempre tradutores diferentes, são cabeças diferentes, são experiências diferentes. Então, minha querida blogueira, se você vai recomendar o Ulisses, tudo bem, mas explique por que você vai recomendar o Ulisses. Porque se a sua professora foi a professora Lenita, nada contra a Lenita, eu gosto das traduções dela do C.S. Lewis. Então, fala, é a transcriação, é isso que me atrai. Contudo, não vai dizer que é a melhor, porque não é. Infelizmente, não é. Eu mal posso dizer que a tradução do Galindo é o supra-sumo de uma tradução de oisiana. Também não é. O Galindo fez o máximo que pôde, e eu reconheço que 10 anos de trabalho em cima de Jamie Joyce é muito tempo. Mas, ainda assim, os próprios traduções reconhecem suas imitações, reconhecem que nem sempre dá pra fazer um trabalho perfeito. Então, eu acho que antes de você dizer besteiras como é fácil traduzir com outras duas traduções já existentes, que o... que a tradução do Hawaiz é ótima porque ele era filólogo, grande coisa ele ser filólogo. é sério, grande coisa. O Pinheiro de Lemos ele mal conseguia falar inglês, ele tem um ótimo tradutor de três durante o que? Trinta, quarenta anos que ele trabalhou pra récord. Então, isso não quer dizer nada. Quem vai definir isso com certeza vai ser a crítica, quem vai definir isso vai ser os estudiosos. Não é você que vai dizer que, não é você contra não sei quantos críticos literais, quantos analistas, quantos estudiosos, quantos especialistas em Joyce no Brasil, não vai ser você quem vai dizer de uma hora, quem vai convencer a gente de que o Antônio Hawaiz fez a melhor tradução de Ulisses e que a gente deveria descartar o esforço do Galito. Outra coisa, a próxima vez que você questionar o fato de que um tradutor vai fazer entrevista, vai discutir sobre a obra dele e querer falar que isso é falta de que nesse caso ele está ele não está sendo invisível no texto, separa uma coisa da outra. Invisividade no texto tem a ver com aspecto formal. Se o cara dá entrevista ou não, aí já é outra história. Isso tem a ver com a vida pessoal dele. E seria um ótimo tradutor eu estou pouco me lixando para a vida pessoal dele. Claro que se ele fizer coisas ruins beleza, né? Mas o caso é um pouco de humildade não faz mal a ninguém. Reconheça que você tem limitações assim como os próprios tradutores se conhecem nisso e para eles se metiam. Sério. Ah, não usou o Micaelis quando ia para a faculdade? Problema seu. Eu usei o Micaelis, usei a Lá Rússia, até comprar um Collins, até comprar um Oxford. Grande coisa. De certo modo todo mundo tem que começar por baixo. Micaelis não é o melhor dicionário do mundo, mas quebra um gado do caramba. Assim como o Lá Rússia também não é o melhor dicionário do mundo, mas também quebra um gado do caramba. Então, procure fazer uma autoanálise, porque se você se dispõe a ser uma formadora de opinião, você tem que entender que se vai dar opinião sobre algo, você precisa entender sobre o assunto. De nada adiantou você falar que eu fui na Livraria Cultura, peguei as três traduções e fiz uma comparação na hora. Por favor, não sei quantos analistas, não sei quantos estudiosos, não sei quantos tratores fizeram a mesma coisa, melhor que você que foi na Livraria Cultura, que ficou de pé, que ficou sentado num pulque, eu não sei o que você pensa. Mas enfim, esses caras sentaram, analisaram, devem ter anotado arriscado pra caramba e chegar à conclusão. O Galindo é o que melhor se aproxima do texto de Iceman. É o que mais se aproxima, não estou dizendo que ele traduziu Joyce por completo, mas é o que mais se aproxima. do texto por favor, pra você vlogueira que infelizmente fez um comentário desses, seja mais, desenvolva um pouco de autocrítica antes de falar besteira, ok? Então, um abraço pra vocês que veram esse vídeo de 22 minutos sobre uma, discorrendo, vou mandar 23 minutos, discorrendo sobre, sobre a questão da tradução de Ulisses pelo Raulais, pelo Galindo, pela Bernardinha e tal, porque infelizmente algumas pessoas não se tocam. E me perdoem por qualquer, por qualquer, pelo fato de que esse vídeo de certo modo saiu de um improviso. Gostaria de ter planejado melhor, mas na verdade eu acho que eu não consegui conter a necessidade de uma resposta pra breve. então, um abraço pra vocês e minha cara blogueira, da mesma forma como eu gostei do vídeo que você fez sobre 50 tons de cinza, por favor, faça vídeos mais úteis e que não precisam ser ataques velados a alguma outra pessoa, principalmente se for colega da sua área de atuação. Não sei se você trabalha como tradutora, mas pra você criticar alguém que também fez letras e que está trabalhando na área, eu acho que você precisa de um melhor expertise. Sério, eu acho que você precisa ter um know-how melhor. Melhor que o dele, pelo menos. Então, 24 minutos depois, um abraço pra todos vocês. tchau. Tchau.